O orçamento está pronto para ser votado, já foi aprovado na comissão de orçamento, portanto só aguardando o plenário do Congresso. Tem que haver uma sessão, votar os vetos que estão trancando a pauta e logo após o orçamento. Mas isso ficará no comando do senador Renan Calheiros, ele vai convocar no momento apropriado. Você acha que há a possibilidade de abrir ainda prazo para a emenda para os novos deputados e senadores que assumiram? Não, de forma regimental não há como abrir emenda. O orçamento já extinguiu a sua ação na comissão de orçamento, O prazo de emenda foi o ano passado e, portanto, a peça orçamentária é uma peça pronta para ser votada. Se o governo quiser, depois de sancionado o orçamento, o governo pode mandar um projeto de suplementação orçamentária destinando recursos em tese para atender pleitos dos parlamentares que entraram novos.